Música Recorda-te de mim Já não sou a criança Que volta e razões Em ti acreditou Hoje sou a mulher A quem roubaste a esperança De ver realizado Um sonho que sonhou Hoje sou a mulher A quem roubaste a esperança De ver realizado Um sonho que sonhou Recorda-te de mim E lê nos olhos meus A tristeza sem par Que deste olhar se solta Que tu Dizes ser A luz dos olhos teus E tudo suportou Sem grito de revolta Recorda-te de mim Recorda-te de mim E perdida de amor Quase perdi a vida Por ter por meu castigo Acreditado em ti E perdida de amor Quase perdi a vida Por ter por meu castigo Por ter por meu castigo Acreditado em ti Pois desfeitas Minhas esperanças fagueiras Vivo sem ter amor Mas sou feliz a ti Não te quero jamais Nem quero que me queiras Nem quero que me queiras Mas ao mentires alguém Recorda-te de mim Não te quero jamais Nem quero que me queiras Mas ao mentires alguém Recorda-te de mim Oh, linda, cara! Aplausos Aplausos